Eu ontem tive tanta sorte Minha liga depois É, arrasou amor Ai, que lindo Jei e Nani me apoiando Antes de editar continuidade aos nossos melhores vídeos Você que ainda não foi inscrito no canal Inscreva-se, acione o sininho pra você ficar por dentro de todas as notificações de vídeos novos Você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar? É só apertar no gostei, meu querido Compartilhar com os teus melhores amigos E deixar aqui no comentário Quer nos seguir nas nossas redes sociais? É só clicar no link que tá na descrição do vídeo Vamos para os nossos melhores vídeos Amor, eu não tô acreditando O Giovana colocou silicone na bunda Tu acredita, ficou com bunda Eu não quero ver Amor, eu não vou brigar contigo Eu não quero olhar, eu não quero olhar Tu acha que eu vou cair nessa armadilha? Toda vez que tu vem Ah, a gente tá colocando silicone no peito A gente tá colocando silicone na bunda Aí eu vou, eu olho e tu briga comigo Quer saber? Me deixa em paz Eu tenho mais o que fazer O que que aconteceu com esse homem? Ele ia andar muito estressado Amor, eu não ia brigar contigo Eu ontem tive tanta sorte Eu ontem tive tanta sorte Olha aí, amor A morena te dando um mole, amor Esse é meu marido Eu ontem tive tanta sorte Amor do céu As mulheres tão tudo doida Eu casei com homem certo Ah, homem bonito Eu ontem tive tanta sorte Me liga depois Me liga depois Eeeeh, arrasou, amor Ai, que lindo Ai, oi, amor Por que tu me acordou? Tu tem que trabalhar A malvada da morte Andou perto de mim Eu ontem tive tanta sorte O que foi que aconteceu, né, filho? Mamãe, colocou de cartilho Ah, eu vou resolver isso aí agora Amor, eu tô indo, viu? Tá bom Oxi Eu tô indo jogar futebol com os amigos Tá bom Amor, o futebol vai terminar tarde Depois do futebol vai ter resenha Eu vou chegar aqui só à noite Tá bom, amor, tranquilo Que viagem é essa, véi? Pessoal, é o seguinte Aconteceu um imprevisto Eu não vou poder ir no futebol, viu? A minha esposa não tá passando bem Amor Andou perto de mim